Um programa do governo federal que prevê o direcionamento de recursos públicos para financiar e assegurar as atividades de pequenos, médios e grandes produtores agrícolas do país. Este é o Plano Safra, um dos mais importantes instrumentos de incentivo ao desenvolvimento da produção agropecuária nacional. No lançamento do Plano Safra para o próximo ciclo produtivo, ocorrido em 29 de junho, os recursos disponibilizados deram um salto de 36%. Para saber um pouco mais sobre o tema, conversamos com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Bastos. O Plano Safra, o Plano Agrícola Pecuário, ele é uma das principais políticas públicas para você fomentar a atividade da produção agropecuária no Brasil. Então, através dela, você concede linhas de financiamento para custeio, para investimento, permitindo o desenvolvimento das atividades agropecuárias a taxas competitivas. Tivemos aí um forte acréscimo nos custos de produção. Então, por conseguinte, seria muito importante que tivéssemos um plano, como eu diria, um plano robusto, com volume de recursos adequado que pudesse acompanhar esse aumento de custos de produção. Então, o que a gente espera é que no fim do resultado do plano e para o ano que vem, que esse seja uma contribuição para o aumento da oferta de produtos agropecuários no Brasil. Um plano importante para nós. Ele foi construído a quatro mãos. A participação do agro foi efetiva, foi determinante dentro das decisões junto ao governo e veio com algumas surpresas positivas. Entre elas, o valor estipulado pelo governo, que chegou acima de R$ 340 bilhões, acompanhando, então, o crescimento do agronegócio a nível de Brasil, refletindo o mundo afora. Hoje é um dia do agricultor. Eu diria que é um grande batalhador do Brasil. Acorda cedo, muitas vezes não termina dormindo cedo, porque as atividades não param, principalmente nos momentos de plantio, de colheita, etc. Até as janelas muito curtas. E eu acho que é uma satisfação poder estar aqui à frente de uma pasta tão importante e pensando em poder ajudar e fomentar a agricultura no Brasil e ali no oeste da Bahia. E umas felicitações pelo Dia do Agricultor.